Olha a minha amdala, dame o nome, se arraspera Vem com o próprio aplauso, meus ragazzi, bravo! É tudo, por favor, é? É tudo, por favor, é? Vamos! 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 Volta, volta! Vai, direi! Eu não sei o que é o sexo a este tempo que não há de giusto que seja que a amor e o orgulho que o orgulho que eu, que eu, porém, não posso e agora a grande estrada viverá e o que a gente a minha universidade e quando o morro é o mar nasce a branco volare e a voglia de cantare tanto non te passerá Un abraço!